Porque, obviamente, assim, independente de qualquer faixa etária, é muito louco isso. Mas os sofrimentos, eles são opcionais. Você acha? Eu acho. É. Pro pior que seja, ele é opcional. E eu não vejo problema em você optar por sofrer. Não, mas peraí. Sei lá. Eu te falo, né? Eu falei que minha mãe morreu. O sofrimento não é opcional. É. Eu não tô desvalidando. Eu não tô tirando o valor desse momento. Mas você tem mil maneiras de ver isso que aconteceu. Você pode, inclusive, escolher um ângulo que te deixe feliz. De você saber que o papel foi cumprido. De saber que ela te criou. De saber que ela gostaria de estar feliz. De ver você feliz e não estar sofrendo. Você escolhe. Você, inevitavelmente, faz escolhas. Eu acho importante o sofrimento. Eu não tô dizendo que não tem que sofrer. Eu concordo com você. Mas eu acho que isso tudo que você falou convive com o sofrimento. Por exemplo, eu acho que eu lido um... Eu tô falando com uma pessoa que estuda sobre isso. Quem sou eu aqui? Não, é que eu acho que as pessoas... No nosso mundo polarizado de hoje, eu acho que a gente tende a optar, tipo, tristeza ou alegria. Raiva ou amor. Ódio ou amor. Enfim. E no fundo, no fundo, o que a gente precisa entender é que as coisas coexistem. Então, assim, não significa que minha mãe morreu, eu vou ter só sofrimento. Claro que eu posso reconhecer tudo que ela me deixou de boa. E o quanto ela gostaria que eu fosse feliz. E a partir disso, também me alimentar nessa esperança de ser feliz. De voltar a ser feliz. Mas, eu acho que o sofrimento, ele existe. Ele existe? Claro que existe. Eu concordo. Você pode cultivá-lo e ficar nele para todo sempre. E vai se formar aí uma vítima da vida, como a gente tem várias, né? Espalhadas por aí, bem distribuídas demograficamente, inclusive. Mas, não é só porque eu optei por, tipo, ai, nossa, mas foi tão bom. Por exemplo, uma coisa que eu pensei quando minha mãe morreu... Fala, fala. Foi... Cara, ainda bem que o tempo que eu tive com ela, eu aproveitei da melhor maneira possível. E eu não quero que você ache aqui, que eu estou dizendo que você sofreu, porque você... Entendeu? Porque não, eu não precisava ter sofrido. Não é isso. Não é isso. Eu estou entendendo. Eu acho que o acontecimento está aí. É um acontecimento triste. E eu acho que é importante para o processo de cura, não só de um falecimento, que você sofra o final de uma relação, o final de um trabalho. É importante o sofrimento para que você consiga olhar e saber. Olha, eu estou fazendo um pequeno luto, é importante tudo isso. Mas também sair dele em algum momento... Não, isso tem sem dúvida. Você levanta e fala, olha, sofri. Vamos seguir, vamos ser felizes, vamos ver o lado bom das coisas. Eu só acho que ele não é um arremate, assim, pontual, sabe? O luto, eu enxergo ele como uma arrebentação do surf. Sabe, assim, você passou a arrebentação, aí você começou, putz, viu o horizonte de novo. O cara, estou esperando a boa ali. Só que, de repente, vai entrar uma que vai te derrubar e vai te afundar outra vez. Aí você vai tomar um caldo. Aí você tem que, tipo, sair de novo daquilo e volta. Aí você passa de novo a arrebentação. Então, eu não acho que você consiga, tipo, ficar em mar calmo durante muito tempo com algumas situações. Sabe? Eu acho que ele vai e volta e esse é o jogo. Agora, é óbvio que no meio da arrebentação você está tomando caldo e fala, cara, demais esse caldo, você quer adrenalina. Você pode até estar numa de aprender com o caldo, mesmo no sofrimento. Quando a gente entra na jornada do autoconhecimento, que eu acho que também tem muito a ver com essa metáfora que eu falei, você toma uns caldo. Você toma uns caldo e fala, caraca, eu estou aqui de novo, nesse lugar, nessa mesma coisa que eu fazia quando eu tinha 15 anos de idade. Cara, eu estou repetindo padrão, estou fazendo... Nossa, eu não acredito que eu estou aqui. Só que você olha para isso e você fala, cara, agora eu estou com consciência. Agora, pelo menos a prancha está amarrada no leste, entendeu? Agora meu braço está mais forte, agora eu consigo remar mais. Não consigo me preparar para o caldo. É, então eu acho que é isso, assim, você vai ganhando resistência, você vai aprendendo a lidar, mas vai vir outra. Vai vir outra que vai te derrubar e mais uma, e mais uma, e mais uma. E o lance, o equilíbrio não é uma posição estática, né? Ele é uma posição em movimento. Então ele precisa desse jogo, assim, da ondulação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.